Adiós, Tim, Procefi, Mars Adiós, Cosmos, Mars O luar se vai quando o amanhã enfim chegar Escondido está sobreposto por Sua própria luz, pensamentos vão E no final são só emoções Em laços presos que vivem nos corações Adiós, Tim, Procefi, Mars Adiós, Cosmos, Mars Em uma frase sem o fim E se aquilo que acreditei não retornar Fecharei meu coração para o mundo sem me arrepender Serei inspiração, uma chama acesa Realidade que nós conhecemos queimará E o mundo vai mudar Não importa, eu vou continuar Uma esperança vai viver E nós vamos vencer Tchau 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 Tchau